Boa noite! Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que o Senhor te proteja. Nessa noite eu quero orar por você, mas antes eu vou te entregar três direções, três coisas que você tem que ter muita vigilância e nunca pode falar com outras pessoas. Como eu gostaria que a maioria das pessoas ouvissem essa direção que eu vou entregar da parte de Deus. Olha o que eu vou te falar. Pessoas sábias, pessoas sábias, elas não precisam perder para aprender. Pessoas sábias, elas aprendem ouvindo as direções. Pessoas sábias, tem sempre alguém que as direciona e ela, ouvindo a direção, coloca em prática. Pessoas que não são sábias, elas precisam passar por uma lição para ela dizer, nunca mais eu faço isso, nunca mais eu faço isso na minha vida. Mas eu creio que você é uma pessoa que tem Deus no seu coração e você é uma pessoa sábia. Não quero, não desejo que você venha perder nada para que você venha aprender essas três coisas que eu vou te falar, que é de suma importância. Coloque essas três direções, essa direção que eu vou te dar no seu coração, que você vai ser muito feliz, você vai fechar muitas brechas. Se você colocar o que eu vou te falar aqui em prática, você vai evitar muitas decepções. Você irá evitar muitas decepções, você irá evitar muitas coisas ruins na sua vida. Pode ter certeza do que eu estou falando. Amém? Eu quero que você já deixe aí nos comentários a área da sua vida que você mais necessita de oração nesse momento, nessa noite. Escreve a área, tá? Ou deixe o seu pedido de oração especificado, que vai ficar aqui registrado para essa oração de agora, tá bom? E você que está entrando aqui pela primeira vez, que Deus te abençoe, que o nosso Senhor Jesus te guarde, te proteja, te livre de todos os males. Eu digo todos os dias aqui. Aqui não é sobre religião, aqui é sobre Deus. Eu estou com a palavra de Deus aqui na minha frente. É sobre ela que eu falo. Direcionamentos espirituais, recados de Deus para os seus filhos. Eu vou te ensinar algo que irá te ajudar muito. Você consegue ver aqui abaixo a palavra inscrever-se? Consegue? Então, você clica. No momento que você clicar, o próprio YouTube vai escrever, registrar o seu nome nessa corrente de oração. Sempre que eu entrar aqui para orar, seu nome será um dos nomes que serão apresentados a Deus. Essa corrente de oração já são mais de 20 milhões de pessoas. Eu tenho certeza que Deus está trazendo você aqui com um propósito. Amém? Clique na palavra inscrever-se. Eu peço também as minhas ovelhas que cliquem no símbolo do gostei. Tá bom? Todos que estão fazendo seus propósitos mais que vencedor, que Deus te abençoe. Que na área da sua luta, Deus te faça mais que vencedor, uma mais que vencedora. Pessoas sábias, como eu disse, elas ou elas aprendem com o erro dos outros, vendo o erro dos outros e dizendo, eu não vou fazer aquilo. Aquilo que ela fez não foi certo. Eu não vou por esse caminho. Pessoas sábias, ou elas aprendem vendo o erro dos outros e elas não fazem, ou elas dão ouvido a direções e elas não irão fazer aquilo que está sendo direcionado para a vida delas, para que ela não faça. Agora, como diz a Bíblia, o tolo, o tolo, ele paga o preço. Tem pessoas que elas só atentam para algumas situações, depois que ela passa por uma decepção, depois que ela perde. E eu sei que não será o seu caso, porque Deus é aquele que te guia e você está aqui com um propósito. Você está aqui para que você venha estar cada dia mais próxima, mais próximo de Deus. Que Ele venha te abençoar e que você venha aprender a cada dia. Três coisas que você não pode falar. Acredite. Primeira coisa que você precisa entender. Eu sei que você tem um coração bom. Eu sei que você tem um coração bom. E o problema de pessoas que têm um coração bom é que elas medem os outros pelo coração dela. Pessoas de coração bom se alegram com a vitória dos outros. Quando alguém diz, comprei um carro, estou namorando, estou conhecendo uma pessoa, estou num cargo melhor. Pessoas de coração bom ficam alegres, radiantes, abraçam. Poxa, que bom, que maravilha. Mas pessoas que não têm um coração bom, elas até mostram. Elas até mostram que ficaram felizes. Mas no coração delas, elas invejam. E eu sei que você crê na Bíblia. Então, coloque isso no seu coração. A inveja existe. E a inveja, muitas vezes, ela não vem dizendo que é inveja. Muitas vezes a inveja vem em forma de um sorriso. A inveja vem em forma de um abraço. A inveja vem em forma de uma pessoa que mostra que está preocupada, que está preocupado com você. Mas ela só quer saber da tua vida. E às vezes para até passar para outras pessoas. Então, a primeira coisa. Eu já expliquei isso aqui, já dei esse ensinamento algumas vezes. Mas aqui, nossa corrente de oração é muita gente sempre nova. Então, essa é uma daquelas direções que vale a pena. Para quem já ouviu e para quem nunca ouviu. Primeira coisa que você não pode falar para ninguém. Você que tem um relacionamento. Você não pode comentar. Não é comentar que você tem um relacionamento. Não é isso. É comentar o que acontece no seu relacionamento. Você não pode comentar o que acontece no seu relacionamento. Muitas vezes você vai estar no seu relacionamento. E você vai estar vivendo um mar de rosas. Não comente. Isso gera inveja. Isso gera inveja em algumas pessoas. Meu bispo, não comente. Você entende? Você está vivendo um momento bom no seu relacionamento. Amor renovado. Vocês estão muito bem. Sabe? Vocês estão... Não comenta. Olha, hoje nós estamos muito bem. Olha, ele fez uma declaração para mim. Ou ele me deu rosas. Ou ele me chamou. Vamos fazer uma viagem. Não, 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 não. Não. Uma das áreas mais invejadas na vida de uma pessoa é a área sentimental. Coloque isso no teu coração. A área sentimental é uma área muito invejada. Às vezes, você está falando com alguém que você nem sabe. Ou até a pessoa pode até não fazer pensando. Mas ela leva até coisas pessoais da sua vida para quem não tem que ouvir. Você entende o que eu estou falando? Você entende? Então, existem pessoas que precisam vigiar nisso. Esses dias atrás. Esses dias atrás. Eu estava atendendo uma ovelha lá no Instagram. Que ela estava, sabe? E eu atendo muito isso. Eu atendo muito. A área que mais me pedem oração, na verdade, é a área sentimental. Depois é a área financeira. E essa ovelha dizendo que tinha acabado o relacionamento. Que estava muito mal. Estava achando que estava até em depressão. E o que me chamou a atenção é que ela tinha uma amiga. Porque eu acredito que essa amizade, se ela tem visão espiritual, ela não vai ter mágoa, mas nunca mais vai ter essa pessoa perto dela. Ela tinha uma amiga. E ela contava as coisas para a amiga. E a amiga começou a dizer para ela. Esse homem não é para você. Esse homem não é para você. Não, eu não concordo. Se fosse eu, terminaria, não sei o que. Colocando, sabe? A pessoa sempre dando conselho para terminar. E aí essa ovelha me disse que ela falou tudo. Tudo que ela falou para a amiga, a amiga falou para o namorado. E ainda aumentou. E aí brigaram, aquela coisa toda. E hoje, essa amiga que dizia que o namorado dela não prestava, está com o namorado dela. E aí? Você entende? Ela não prestava para a outra, mas para ela prestava. Na verdade, ela não gostava de ver. Talvez ela achava que eram amigas. Mas no fundo do coração, ela queria ver a destruição daquele relacionamento. Você entende o que eu estou falando? Existem pessoas que estão passando momentos difíceis no relacionamento. A primeira coisa, vai falar para uma amiga. Vai falar para um amigo. E às vezes aquela pessoa também não tem direção espiritual nenhuma. Aquela pessoa não tem direcionamento espiritual nenhum para te dar. E a pessoa, ela dá conselho se medindo nela. E ela manda você terminar. Às vezes nem quer ficar com a outra pessoa, como foi esse caso. Mas às vezes fala, termina. E às vezes você vai dar ouvido e você coloca um ponto final em uma coisa que você buscou, que você orou, que você pediu, que até o próprio Deus colocou na tua vida. E lá na frente só que você vai se arrepender. Então, vida sentimental, vida sentimental. Ah, meu bispo, estou passando um problema. Nós estamos brigando muito. É você, a pessoa que você tem um relacionamento e Deus. E Deus. Nem com os filhos, você deve falar. Porque tem casais que os filhos já são adolescentes e aí briga. Não, nem os filhos. Não pode nem envolver os filhos. Isso é uma coisa entre o casal. Então, quando você passa um problema ou um momento bom na sua vida sentimental, isso é uma coisa que você tem que blindar, que você tem que guardar em oração. Eu tenho uma frase que eu falo aqui. Quem é minha ovelha já ouviu essa frase milhares de vezes. O segredo... Complete a frase aí. Escreva aí. O segredo... Termine a frase. Escreva aí. Daqui a pouco eu vou falar a frase, para quem não sabe. Escreva aí. Isso mesmo. O segredo protege a bênção. O segredo protege a bênção. Está passando o seu momento do vale, fique para você. Vida sentimental é algo que você tem que ter o maior cuidado, a maior vigilância. Você entende o que eu estou falando? Segunda coisa. Antes de eu orar, vou falar três coisas que você tem que ter muita vigilância. Terceira coisa. Segunda coisa. Os seus ganhos. Os seus ganhos. Aquilo que você ganha. Aquilo que você ganha pode ser salário. Aquilo que você ganha pode ser seus lucros. Nos seus negócios. Tem gente que não vigia. Que está trabalhando. Aí ganhou um aumento. Ganhou uma promoção. Já sai falando. Eu estou feliz. Porque mês que vem, a partir do mês que vem, eu vou ganhar X. Isso não se fala. Ou, eu estou muito feliz porque o meu comércio está faturando X. Esse mês foi muito bom. De repente trava, tranca tudo. Começa a ter perca. Começa a dar errado. Meu Deus, por quê? Por quê? Porque você não deu ouvido a uma direção que o Senhor Jesus deu. Vigiai e orai. Você está orando, mas você não está vigiando. Foi o próprio Senhor Jesus que falou isso. Vigiai e orai. Não adianta você orar muito se você não tiver vigilância. Você entende o que eu estou falando? Então, tem gente que está fazendo uma vendagem. Saindo para vender. Hoje foi muito bom. Eu vendi X. Não fala. Não fala. As pessoas não precisam saber disso. Você não está no coração de ninguém. Você não está no coração de ninguém. Você entende o que eu estou falando? Então, entenda. Nem todo mundo tem um coração igual ao seu. Eu creio que você é uma pessoa que se alegra com a benção dos outros. Mas nem todo mundo se alegra com a sua benção. Então, os seus ganhos ficam para você. Você entende? Terceira e última coisa que você não pode falar para ninguém. Antes de orar, eu vou te falar aqui. Seus próximos passos. Ou seja, seus planos. Noventa e nove. Eu não vou dizer nem noventa. Noventa e nove por cento das coisas que derem errado na tua vida é porque você falou antes de acontecer. Você acredita? Você acredita nisso? Já tem alguém aqui que falou algo antes de acontecer e deu errado? Escreve aí. Escreve aí. Eu já. Ou então escreve assim. Aconteceu comigo. Noventa e nove por cento das vezes que coisas derem errado na tua vida é porque você falou antes da hora. Seus planos. Ah, eu estou com o plano de comprar um carro. Ah, eu estou com planos de tirar a carteira. Tira primeiro a carteira. Compra o carro primeiro. Ah, eu estou com o plano de fazer um consórcio ou alguma coisa desse tipo. E se sair minha casa. Espera sair primeiro. Tem gente que não aguenta vigiar, segurar os seus planos. Você tem que guardar. Você tem que proteger os seus planos em oração. Os seus próximos passos. Deixa as pessoas saberem quando tiver tudo concluído. Tudo preparado. Ah, eu nem sabia. Você nem me falou. Ah, a correria é muito grande. Pronto. Pronto. Porque existem situações que se você falar, acredite, vai dar errado e você só vai ter frustração. Então essas três coisas você tem que ter muita vigilância. Sua vida sentimental, você não pode falar. Sua vida sentimental. O que você ganha, os seus ganhos e também os seus próximos passos, ou seja, os seus planos. Tenha bastante vigilância. Você entende? Eu quero orar nessa noite. E a minha oração é para que Deus te dê sabedoria. Que o Espírito Santo feche todas as brechas. E que você tenha vigilância. Que você tenha vigilância. Eu quero orar pela sua vida sentimental. Já que eu dei essas três direções. Nessa noite eu vou orar pela sua vida sentimental. Eu vou orar pela sua vida financeira. Para que Deus venha proteger sua vida financeira. E também eu vou orar pelos seus planos. Por tudo aquilo que você está se preparando para fazer. Espero que dê certo. Espero que dê muito certo. Amém? Mas olha, lembra dessa frase. O segredo protege a bênção. Quero colocar em oração aqui. Atenção. Ovelhas queridas e amadas de Brasília. Nosso encontro está chegando. Não vejo a hora de estar nessa primeira visita do profeta. Em Brasília dia 17. Meu aniversário é dia 16. Dia 16 já estarei em Brasília. Dia 17 é o nosso encontro. Então eu vou comemorar. Eu vou comemorar o meu aniversário com as ovelhas de Brasília. Eu sei que tem muitas ovelhas de outros lugares. Outros estados que também vão. Dia 29. Dia 29 de agora. Desse mês agora. 29 de final do mês agora. Eu vou estar liberando as senhas lá no meu Instagram. Então eu falo para você, não só você de Brasília, mas você de Goiânia. E você de qualquer lugar que está me assistindo. Esse ano Deus vai me levar em muitos lugares. E eu sei que nosso encontro vai acontecer. E vai ser lindo o nosso encontro. Deus ele vai tocar na tua vida. Vai te abençoar muito. E assim, eu vejo até algumas pessoas sempre perguntando. E esse evento paga algo? Não, não paga nada. Nós iremos alugar o estádio. Nós iremos pagar o aluguel do estádio através do propósito dos mais que vencedores. Todas as minhas ovelhas estão fazendo os propósitos. E as pessoas vão entrar lá gratuitamente. E vão receber a pulseira também do Salmo 91 gratuitamente. Mas precisa pegar uma senha. Precisa pegar uma senha. E a senha eu vou liberar no meu Instagram. Dia 29 às 20 horas. Tá bom? Tá certo? Então, se você não me segue no Instagram, me siga. Eu fui em Brasília três vezes. Acredita? Nas três vezes o local ficou pequeno. Apesar que o local era grande. Mas dessa vez não tem como ficar pequeno. Porque é o segundo, se eu não me engano, maior estádio do Brasil. É o Mané Garrincha. São 70 mil lugares. Então não tem como. Já se prepare. Prepare a caravana. Vai ser muito forte. Amém, ovelha querida? Tá bom? Eu quero orar. Eu quero orar. Quero pedir a Deus que proteja. Proteja, blinde sua vida sentimental. Que abençoe também a sua vida financeira. E também os seus projetos. Os seus próximos passos. Vamos orar? Deixa o seu bispo orar por você. Aleluia. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso amado e querido Pai. Senhor, nessa noite abençoada, noite de vitória, noite, meu Pai, de direcionamento, eu quero orar, meu Deus, pela vida das Tuas filhas e filhos. Senhor, guarda a vida deles. Senhor, guarda a vida deles. Protege-os. Que, meu Deus, a cada dia eles venham estar em vigilância. Porque o segredo protege a bênção. Nessa noite, Pai, eu quero orar pela vida sentimental de cada filho e cada filha do Senhor. Que o Senhor possa, meu Deus, os proteger. Protege, meu Deus, a nossa vida sentimental de toda inveja, de todo ataque espiritual, de tudo aquilo que não é do Senhor. Pai, eu quero pedir que o Senhor venha, meu Deus, abençoar a vida financeira, a vida financeira, meu Deus, de cada pessoa que está aqui. Porque eu sei, meu Pai, que também é uma área que é muito afetada pela inveja. Quantas pessoas estavam caminhando, ganhando bem. E foi só começar a falar quanto ganhava, o que estava acontecendo, o que começou a dar errado e perdeu tudo. As coisas começaram a quebrar, a ter muito prejuízo. E o dinheiro, meu Pai, que era bom, passou a não render, a não dar para mais nada, porque era só para pagar prejuízo. Protege a vida financeira de cada um deles, Pai. Senhor, eu também te peço que todos os projetos, os planos, os próximos passos do Teu filho e da Tua filha, venham ser guardados por Ti, meu Pai. E que tudo aquilo que é laço para os planos e projetos do Teu filho, da Tua filha, caiam por terra. Bata em retirada, em nome do Senhor Jesus. Pai, abençoe a todos que já têm a sua rotina espiritual, estão aqui todos os dias. Abençoe, meu Pai, a todos que estão entrando aqui pela primeira vez e registraram, se inscreveram nessa corrente de oração. Pai, abençoe a todos os mais que vencedores. Abençoe, Senhor, também essa visita do profeta que teremos no dia 17 de março. Consagra todas as pulseiras do Salmo 91, que serão entregues, meu Pai, para os Teus filhos e filhas. Nessa noite, nesse momento, eu entrego tudo e todos, em Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Com muita fé, ore assim comigo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Vosso reino, seja feita a Sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder, a honra e a glória. Hoje, amanhã e para todo o sempre. E você diz, amém, diga graças a Deus. Amém. Ovelha querida, se você colocar esse direcionamento no teu coração, pode ter certeza que você vai fechar as brechas para muitas coisas ruins no seu futuro. Tá bom? Tá certo? Peço a você, peço a todas as minhas ovelhas, que pare um pouquinho aí, cinco minutos, e comece a compartilhar essa oração pelo WhatsApp. Que cada compartilhamento, que essa oração hoje alcance o Brasil e outros países, pessoas que nunca ouviram essa oração, através da sua vida. Tá bom? Coloque o link da oração no seu status também. Tá certo? Tá bom? Meia-noite nós voltamos, orando sete minutos na presença de Deus. Eu já te disse que te amo hoje. Te amo, ovelha querida. Que Deus te abençoe. Te amo, ovelha querida.